Bem, Marcio, estamos aqui hoje, 26 de maio, reinaugurando a loja Matiz. Por que reinaugurando? Dia 26 de fevereiro foi a inauguração da Matiz Móveis Prontos. Móveis sofás, mesas, cadeiras, parte de decorações. Hoje, na parceria com a Cunha Brasil, fabricante de móveis sob medida, a Matiz, juntamente com todas essas pessoas, trabalhando para o público de bauneário e região, desde o tapete, da decoração, do sofá, hoje, graças a Deus, uma parceria fantástica com a Cunha Brasil Móveis Projetados, sob medida. A Matiz está aqui, na 3ª Avenida, número 1539, telefone 33983851 e o e-mail da Matiz, para um orçamento, é matizmóveis, arroba, hotmail.com E aí